Existem três sinais clássicos que quem não domina suas finanças anda emitindo sem perceber. São sinais que indicam que mesmo que caia toda a grana do mundo na conta da pessoa, ela vai continuar sem dinheiro. Eu sou Luciana Fioi e nesse vídeo eu quero te mostrar que sinais são esses para você aprender a identificar e ajudar seus amigos, mas também identificar em você. O primeiro sinal de que alguém vai continuar sem dinheiro me fez até mudar o nome desse vídeo. Eu ia chamar esse vídeo de três sinais de que você não vai conseguir ser rica, mas eu ouvi daqui e estou ouvindo agora você dizer assim, ah, mas eu não quero ser rica, eu só quero o básico para viver. Por que a gente quer só o básico para viver? E o básico eu imagino que você já tenha, afinal você está aí no seu celular ou no computador, na sua casa, no seu trabalho, tem acesso à internet, isso talvez seja mais que o básico para muita gente. Enquanto a gente fica dizendo que quer ter o básico, a gente realmente não vai ter dinheiro. A gente acaba não enxergando oportunidade de realmente ter dinheiro, a gente acaba não exteriorizando para as pessoas e para o mundo o que a gente quer de verdade. E não tem problema nenhum você querer ter dinheiro. Você diz que quer ter o básico de saúde, o básico de amor, o básico de amigos. Por que você quer ter o básico de dinheiro? Então, entenda que esse pensamento vai manter você no lugar onde você está. É um importante sinal de que você vai continuar sem dinheiro. O segundo sinal de alguém que vai continuar sem dinheiro é o fato dessa pessoa estar dando no máximo 100% dela. Deixa eu te explicar. Quando você chega no horário do trabalho ou quando você atende bem seu cliente, quando você faz aquilo que as pessoas esperam que você faça, você está fazendo no máximo 100% daquilo que você pode fazer. E dá para você dar mais do que 100%? E dar mais do que 100% é o que vai fazer você ter mais dinheiro, você mudar a sua situação financeira atual. Quando você dá mais do que 100% para o seu chefe, para o seu sócio, para os seus parceiros, para os seus familiares, eles vão lembrar de você como alguém que se compromete. Você vai ter surpreendido e eles vão sempre lembrar de você por isso. Então, quando surgir uma oportunidade, é em você que eles vão pensar. E dinheiro vem dessas oportunidades. O dinheiro vem desses relacionamentos. E olha, eu espero que você veja esse vídeo, mas eu espero mais do que 100% de você. Eu espero que você se inscreva. Então, clica aqui no botãozinho para você se inscrever. E ativa aqui no sininho para você sempre receber vídeos como esse, que eu vou te contar agora qual é o terceiro sinal. Se você não tem objetivos, você vai continuar sem dinheiro. Isso é um sinal de que você vai continuar como está. Mas eu não estou falando de desejos. Ah, eu quero viajar, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer alguma coisa. Não, eu estou falando de objetivo. Estou falando de algo concreto, mensurável, que você define prazo, que você sabe exatamente quanto custa. Quando você faz isso, aí sim você tem um objetivo. E é isso que vai fazer você saber que ação que você tem que realizar, a motivação que você tem para ir buscar oportunidades e ter mais dinheiro. Sem objetivo, você continua sem dinheiro. Outro dia uma seguidora me mandou uma mensagem dizendo Lu, não consigo guardar dinheiro. Eu queria muito guardar, eu gasto muito. Eu perguntei, por que você quer guardar? Qual é o seu objetivo? Ela, ah, eu quero fazer uma reserva. Fazer uma reserva não é um objetivo. Precisa ser específico. Precisa ser alguma coisa que você quer. Juntar dinheiro por juntar dinheiro, a gente não vai fazer isso. Então, transforma os seus desejos, aquilo que você quer, em algo bem específico, que você quer de verdade, com prazo, com número. E isso vai fazer você ter dinheiro. E aí, conseguiu identificar algum desses sinais em você? Eu até pouco tempo tinha todos. Eu não dava mais do que 100%, eu só queria um básico, eu não definia meus objetivos. Mas é possível mudar, eu mudei, meus alunos mudaram, os seguidores também já mudaram. Tenho certeza que você consegue fazer essas mudanças. Mas eu tenho um presente pra você. Eu escrevi um livro eletrônico, Como Me Animar para Organizar Minhas Finanças. E eu vou dar ele de presente, é só você acessar um link, que tá aqui em cima ou aqui embaixo, fazer o download. E aí sim, fazer as mudanças que você precisa fazer pra dominar suas finanças. É isso, até o próximo vídeo.